Se o Palmeiras, por exemplo, não ganha do Flamengo, um empate amanhã pode, de repente, deixar o Palmeiras mais longe ainda da liderança. Já tem 10 pontos, já é muita coisa. Vejo contra o São Paulo a dificuldade de entender que o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras. Jogou melhor. As opções feitas pelo Abel ou pelo João naquele jogo, pra mim... Quando você olha pro banco do Palmeiras e quando você olha pro banco do Flamengo... E eu tenho que comparar os dois com o Sarrafo. Aí é diferente. É muito diferente, né? E eu acho que o Palmeiras, de novo, a comparação vai ser sempre entre os dois. Talismã da nação. Vou começar com você. 6x4 pro Mengão. Mas você vai de 6x4 no Palmeiras? Tô propenso a isso. Tá propenso? Então vai, hein? Vai cravar lá, hein? Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Temos aqui um vídeo top! Palmeiras e Flamengo em melhor fase. O rubro-negro é favorito hoje. Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Temos aqui palpites no final do vídeo. Vamos ver aí em quem eles acreditam, né? Que chega melhor. Quem vence o jogo hoje? Palmeiras ou Flamengo? No final do vídeo tem os palpites. Quero já convidar você, que é novo aqui no nosso canal, a deixar o like, a se inscrever e ativar o sininho. Seja bem-vindo! Você é o nosso convidado. Saudações, rubro-negras! As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube. E aí, galera! Sabe onde assistir o jogo de Flamengo e Palmeiras? É hoje, às 9 da noite. Passará no Premiere e também no Sport TV. É jogo exclusivo. É jogão! Agora vamos aqui ver o que os comentaristas falaram de Flamengo e Palmeiras. Simbora! Vamos lá! O negócio é o seguinte. Vamos falar do hoje. Vamos falar do hoje. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Palmeiras? Não tem favorito. Não tem favorito? É mesmo? A fase do Palmeiras. Uma vitória nos últimos cinco jogos. Você falava da polarização lá, Landim e Leila. Acho que tem muito da vaidade dos dois aí. Cada um tem sua vaidade, todo mundo tem a sua. E porque o Landim representa uma época muito vitoriosa, do Flamengo e a Leila representam uma época muito vitoriosa. Acho que tem um debate do melhor projeto financeiro do país para mim, que é o do Flamengo. E do melhor projeto de futebol para mim, que é o do Palmeiras. E aí não envolve se o time está bem nos últimos oito jogos, se o Abel é melhor que o São Paulo. Não, projeto de futebol. E aí você vem desde a base, o trabalho da rapaziada, quem você negocia, quem você revela. Como você conseguiu sustentar o trabalho do Abel, enquanto do outro lado estão trocando sete, oito técnicos. O tipo de jogo que você consegue ter hoje, que você ainda está tentando ter no Flamengo. As conquistas recentes do Flamengo tem muito. Palmeiras também tem. Então acho que é o melhor projeto financeiro do país, que é o Flamengo. O melhor projeto de futebol recente do país, que é o Palmeiras. Acho que a polarização é essa. Aí você entra no campo, William. Palmeiras e Flamengo hoje, seja no Arne, seja no Maracanã, seja no Montevidéu, seja na Conchinchina. Não tem favorito. Mundial de 2025 no Estados Unidos. Não tem, não tem favorito. Palmeiras e Flamengo no Mundial? A gente queria pontuar a evolução do time de São Paulo e talvez uma estagnação, uma oscilação do time do Abel. É Flamengo e Palmeiras. É o grande clássico. Vou ficar com essa opinião muito ousada do Bú. Eu não tinha pensado nisso ainda. É o grande clássico do futebol nacional hoje. Ainda é. Em que pese a liderança do Botafogo, em que pese investimento do Atlético Mineiro, sabe? Qualquer coisa, tamanho dos outros clubes. O grande clássico do futebol brasileiro hoje é Flamengo e Palmeiras. A coisa hoje é muito mais nacional. Então você precisa pegar quais são os dois grandes projetos. Seja em termos de grana, de bola, de campo. Então não tem essa não. Vai ter fechamento, a gente vai ter que palpitar. Claro, vai ter que cravar. Mas não tem favorito não. Outra coisa. Primeiro assim, Flamengo é a maior torcida do Brasil. O Palmeiras é a quarta. Se você pegar outra, essa rivalidade... Quarta é a terceira. Tem gente que diz que é a terceira. Não. As pesquisas quase todas apontam. São Paulo. Quarta, maior torcida. E outra coisa. Tem uma rivalidade para muita gente ainda de Rio-São Paulo. Né? Tem, sempre tem. Sempre teve a Carioca Paulista, o lado feio da Dutra, o lado lindo da Dutra, não sei o quê. Então eu acho que tem um combo aí que vai muito além de outras rivalidades. Como eu citei, Corinthians e Inter, Ogalo e Flamengo. Esporte e Flamengo. Eles têm brigas mais pontuais, às vezes por arbitragem. A briga entre Palmeiras e Flamengo vai muito além da arbitragem, vai muito além do campo. Já está chegando no nível dessas rivalidades internacionais, tipo o Celtic Rangers. Os caras não se odeiam só pelo futebol, se odeiam pela religião, pela política, entendeu? Então eu vejo hoje uma rivalidade Palmeiras e Flamengo muito mais ácida do que outras que a gente teve ao longo da história do futebol brasileiro, que eram meio cíclicas, né? Santos e Botafogo, talvez anos 60, para ver quem que era o maior, o que mais ajudava a seleção brasileira, sabe? Eram coisas mais pontuais, localizadas. O Palmeiras e o Flamengo, eu estou vendo o ódio mesmo. E para quem não sabe, a torcida do Palmeiras é aliada da torcida do Vasco, né? Tem a chamada União Sinistra e a torcida do Flamengo é aliada, às vezes, do São Paulo e a do Corinthians. Então até nisso, as torcidas se odeiam desde sempre. Então acho que tem muito ódio que chegou agora à cadeira máxima dos dois clubes. Para quem uma derrota amanhã pode ser pior, então? Vamos lá, equilibrada e tal, beleza. Mas para quem uma derrota é pior? Para o Palmeiras, que joga em casa e está nesse momento ruim? O Palmeiras, pela situação que se encontra, pela sequência... O Matamata tem que reverter semana que vem. Eu fico imaginando a semana do Palmeiras. Se o Palmeiras, por exemplo, não ganha do Flamengo, um empate amanhã pode, de repente, deixar o Palmeiras mais longe ainda da liderança. Já tem 10 pontos, já é muita coisa. Se o Botafogo consegue uma vitória contra o Grêmio, ou um empate fora de casa, o Botafogo que não empatou no campeonato até agora. Mas ou ele mantém uma distância do Palmeiras ali de 10 pontos. É bom lembrar que o Palmeiras não é o vice-líder. O vice-líder é o Grêmio que joga contra o Botafogo. Mas estou falando aqui, o Palmeiras pensando lá na frente. O Palmeiras entrou para ser campeão no Campeonato Brasileiro. Pode ver uma distância aumentar, continuar em 10, com mais uma rodada, permanece em 10, ou abre para 11, ou abre para 13. E aí, no meio de semana, de repente, o São Paulo elimina o Palmeiras. São dois jogos importantes, pesados essa semana. O São Paulo eliminando o Palmeiras, dois jogos no Allianz. Cara, na boa, a pressão, eu acho que ela não vai para os jogadores, eu acho que ela não vai para o Abel. Ela tem o endereço certo. Leila pegando, porque já é a questão das contratações, o elenco, já é uma torcida que tem uma certa indisposição por uma questão extra-campo ali. Cara, eu só acho assim, o Palmeiras comeu bola, demorou, está demorando ainda, para dar uma reforçada no elenco. Isso eu acho. Isso eu acho que merece cobrança. Saudável, por favor, né? Mas eu acho que o Palmeiras precisa ser cobrado com relação a, não é contratar, gastar milhões e tal, etc, não é necessariamente espelhar no Flamengo, mas eu acho que o Palmeiras poderia ter um elenco melhor. E esses cinco jogos, principalmente o último, mostram que o Palmeiras, se tivesse um elenco melhor, talvez não tivesse perdido para o São Paulo. Quando eu digo melhor, estou falando de opções, de peças, entendeu? Nível ali entre titulares e reservas. Mas, por exemplo, eu nesse jogo contra o São Paulo, vou pegar aquilo que eu penso, né? Uma coisa é o que o Abel tem no dia a dia, aquilo que os jogadores têm passado para ele, a relação dos estudos que são feitos com os responsáveis pelos departamentos ali de fisiologia, departamento médico e tal, para ele poder colocar os jogadores em campo. Por exemplo, eu não vejo contra o São Paulo a dificuldade de entender que o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras. Jogou melhor. As opções feitas pelo Abel ou pelo João naquele jogo, para mim, foram substituições que não surtiram efeito, mas que poderiam ter sido feitas outras substituições, ou até mesmo a armação da equipe, sistema tático, que poderia, eu acho que, dificultar para o São Paulo. E aí eu não vejo a questão do elenco, eu vejo a questão das escolhas que foram feitas. Eu acho que, por exemplo, quando você tira numa mesma tacada, a Zé Rafael, o Arthur e o Rony, tira, né? A necessidade de sair. Mas todos os times... Pesa pra caramba. Sim, mas o São Paulo também. O São Paulo, no segundo tempo, tirou. Caleri, Luciano, Gabriel, Aldo. Foi bem? Eu acho que, assim, por exemplo, nós estamos falando do Palmeiras 10 pontos atrás, a impressão que dá, não, porque o elenco. Contra o Bahia, vamos dizer assim, se não perde essas duas, seriam 4 pontos. Né? Se não perde essas duas, porque está 10. O Bahia e o... O Palmeiras está 10 pontos atrás. Seriam 4 pontos, né? Ou 6 pontos. O Bahia e o Botafogo? Se fosse um empate, vai um empate cada um. Se fosse vencido o Botafogo, ele tinha feito 3 a mais e tirado 3 do Botafogo. Sim, só que aí você pega, William, por exemplo, contra... Vou repetir aqui, eu peço desculpas por ser repetitivo, mas é audiência rotativa, né? Vai lá. Contra o Bahia, o próprio treinador, o Abel, falou que o Palmeiras fez por merecer a vitória, só que no final o jogador do Bahia ganha 3 divididas, né? Ele ainda frisa isso e faz o gol aos 47, quase 48. Contra o Botafogo, o Botafogo jogou bem, eu acho que foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras foi o titular, no segundo tempo e tal. Mas mesmo assim, o Veiga perdeu um pênalti. Poderia ter sido um empate. Vendrick também perdeu um contra o Paranaense. Então não dá para colocar a culpa exclusivamente, ah, não, porque é o elenco. Ele é, ah, precisa contratar. Contratou, contratou o Rios e contratou o Arthur. E o Arthur não jogou, e o Arthur vem sendo um dos bons jogadores da equipe do Palmeiras. E nem pode jogar a Copa do Brasil, caso o Palmeiras avance, vai continuar sem a Copa do Brasil. Ah, mas não tem o Rony, mas colocou o Hendrick. Colocou o Hendrick para jogar e ao invés de jogar a bola no chão para o Hendrick, fez a opção do chutão. Então assim, é preciso avaliar com outros olhos, porque senão a gente começa... E é muito mais fácil a gente começar a procurar coisas, subterfúgios em relação à derrota, do que propriamente aquilo que foi feito pelo outro lado. Eu acho que assim, o que aconteceu com o Palmeiras e o que vem acontecendo com o Palmeiras nesses pontos que ele não conquistou, vai muito do adversário. Vai muito do adversário. Empatou com o Red Bull dentro de casa. Foi também. É, então... O Red Bull que está bem, hein? É, eu acho assim, tem que contratar? Tem. É só o Palmeiras? Não. Tirando, eu acho que o Flamengo, o resto, todos os outros... Porque o sarrafo do Palmeiras é mais alto, hein? Sim, mas... Hoje o sarrafo do Palmeiras é mais alto que o do São Paulo. Então, William, mas assim, ganhou o campeonato... Sarrafo do Palmeiras é o mesmo sarrafo do Flamengo. Sim, mas ganhou o Campeonato Paulista até... Sim, ok. Até antes dessa sequência, até antes da parada... Ganhou a Supercopa em cima do Flamengo no começo do ano. Sim, até antes da parada ninguém falava nada, estava tudo certo, tudo beleza. Teve a parada, teve a queda, a oscilação que outras equipes irão ter. Outras equipes irão ter essa oscilação. Daqui a pouco o Flamengo deve oscilar um pouquinho, que é natural, porque vai montar um time, começa a jogar bem. Mas... Os times começam a entender... Chega, já oscilou muito. Eu não vejo, eu acho que vai contratar, tem que contratar. Mas não é também essa coisa de o resultado não veio porque não tem elenco. Eu não acho isso. Eu acho que... Tem vídeo aí, né? Vou chamar, vou chamar. Eu acho que assim, quando você olha para o banco do Palmeiras... Aliás, você falou uma coisa antes sobre previsibilidade de jogo. Nós vamos discutir aqui. Quando você olha para o banco do Palmeiras e quando você olha para o banco do Flamengo... É diferente. E eu tenho que comparar os dois com o Sarrafo. Aí é diferente. É muito diferente. E eu acho que o Palmeiras... De novo, a comparação vai ser sempre entre os dois. Mas claro, o Palmeiras tem um método de contratação, até do seu próprio treinador, que não quer um elenco para um vasto assim e tal. E esse ano mudou, porque ele trouxe dois jogadores de imediato. E o próprio Abel falou assim, olha, se não é para trazer alguém para resolver isso, ele falou lá no começo do ano, vamos com a molecada. E o Palmeiras tem um excelente trabalho com a base. Aliás, também o Flamengo tem muito moleque bom lá, que está entrando e está resolvendo. Vejo o Wesley na lateral, vejo o Vitor Hugo, o Matheus Cunha, o goleiro também, enfim, que está ganhando seu espaço. Enfim, tem muito disso nos dois. Tem muitas similaridades entre os dois. Mas a forma de administração ali é diferente, até com relação a contratações. Mas eu acho que o Palmeiras, por esse Sarrafo, pelo tamanho que tem, pelo que pretende, pela quantidade de jogos que se disputa, eu acho que poderia ter um banco melhor à disposição. Eu acho o 11 do Palmeiras sensacional, sensacional. Mas acho que para tudo que disputa, acho que o Palmeiras poderia mais umas duas, três peças ali para algumas posições, para, por exemplo, ser menos previsível em alguns momentos. E a gente fala sobre isso já já. Vamos lá. Talismã da nação. Vou começar com você. 6x4 para o Mengão. Mengão, hein? Mengão. Mengão. Estou com um bobo nessa. Pedrão. 6x4 para o Flamengo. Eu sempre entrando na mente do Pedro lá. O Rony volta. O Rony volta, sei lá. Uma provocação. Rony no jogo. O Arthur, com certeza, pode jogar. O Rafael, não. Rony, maybe. Maybe. 5x5 não pode, né? Infelizmente, não, Zé. Seria meu palpite também. Você está chegando hoje, Zé. A gente vai te explicar 5x5. É, não pode. Seria o meu palpite, mas também não pode. Sempre o seu é 5x5. Sempre. É que assim, para um time como o Palmeiras, é difícil você ter tantas derrotas assim. Por isso, você vai de 6x4 no Palmeiras, que nem eu, né? Para mim, seria um empate. Mas você vai de 6x4 no Palmeiras? Estou propenso a isso. Está propenso? Então vai, hein? Vai cravar lá, hein? O time do Flamengo... Já foi, já foi. Sentiu que já foi. O time do Flamengo... Ajuda ele que está no muro ali. Ajuda ele a sair do muro ali. Não, não. Não estou no muro, não. Eu acho que assim... Gabriel talvez não jogue. É, eu vou acreditar, eu quero acreditar que um jogo grande como esse, você já tem os fatores da rivalidade e tal, mas o Palmeiras precisa dar uma resposta, porque nos últimos jogos, especialmente jogos como esse, o Palmeiras não tem respondido. 6x4 o Palmeiras, é isso? 6x4 o Palmeiras. Tá bom, eu também vou de 6x4 o Palmeiras, acho que vai dar a resposta. Empatou. Deu equilíbrio, então, né? Para variar, e a gente já sabe quem vai ser o vencedor, né? Eu e o Bubu do mesmo lado? Oi? Você e o Bubu do mesmo lado? Eu acertei São Paulo e Palmeiras. Foi o único que eu fui com São Paulo no meio de semana. E no fim de semana também, eu acertei também sozinho. Não, não, não. Alguma coisa. Você não acertou sozinho. São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. Eu acertei São Paulo e Fluminense. Sozinho? São Paulo e Palmeiras. Sozinho? Olha aí, ó. Olha aí. Pedro Ivo e Rodrigo Bueno do mesmo lado da moeda. Quem diria, hein? O mundo dá voltas. 6x4 o Flamengo. Eu e o Zé Elias, 6x4 o Palmeiras. Assim fica todo mundo feliz, tudo certo. A gente vai para o intervalo. E ainda hoje, no Futebol 90, não sei. Vamos lá então, galera. Para a gente falar, precisamos de argumentos. E os melhores argumentos são com os números. Vamos pegar aqui então como que vem o Palmeiras, galera. O Palmeiras perdeu para o Bahia, né? No dia 21 do 6. Perdeu por 1x0 para o Bahia na rodada 11. O Flamengo também perdeu nessa rodada, tá? Aqui temos o Palmeiras perdendo também em casa para o Botafogo. O Botafogo só perdeu 2 no campeonato na rodada 12. E aqui o Flamengo venceu fora de casa o Santos por 3x2. Na rodada 13, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2x0. E o Palmeiras foi e empatou com o Atlético Paranaense fora de casa por 2x2. Na tabela, galera, o Flamengo está em terceiro lugar com 25 pontos. E o Palmeiras, quarto lugar com 23 pontos. Bem, é um jogo muito importante. Ninguém quer perder esse jogo. É um clássico nacional. É o maior clássico nacional hoje se comparando... Se falando de projeto de futebol, falando de riqueza, falando de estrutura, falando de times. Melhores times, melhores elencos. Hoje, Flamengo e Palmeiras se tornam o maior clássico nacional de 2018, 2019, 2020 para cá. Os times brigam ano a ano, né? Flamengo vencendo 2 brasileiros, Palmeiras também. Flamengo vencendo 2 Libertadores, Palmeiras também. Ou seja, galera, vencendo Copa do Brasil, os dois também, né? Cara, os duelos entre os dois, a rivalidade entre os dois, cada ano que se passa fica maior por causa dos últimos títulos conquistados, né? Toda vez que eles se enfrentam, pode ter certeza que é promessa de jogão. Ano passado, no Maracanã, ficou 0x0, né? O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. No segundo jogo, na Arena do Palmeiras, ficou 1x1, né? O Flamengo foi com um time misto. Depois, no segundo tempo, entrou alguns titulares. Era com Dorival Júnior. O Flamengo abriu o placar e o Palmeiras empatou no segundo tempo, né? Você se lembra desse jogo, né? O Flamengo ali ainda buscava brigar pelo título. E depois que empatou com o Palmeiras, deu aquela recuada e se focou somente na Copa do Brasil e Libertadores da América. Conseguimos vencer as duas Copas e o Palmeiras ficou com o Campeonato Brasileiro. Agora, galera, vamos ver aqui os jogos da rodada para a gente encerrar o vídeo. Hoje tem, às 4h da tarde, Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia. Às 18h30 tem Atlético Mineiro e Corinthians. Curitiba e América Mineiro. Às 21h, Palmeiras e Flamengo. Amanhã, 11h da manhã, Santos e Goiás. Às 4h da tarde tem Fluminense Internacional. Bragantino e São Paulo. E às 18h30 tem Grêmio e Botafogo. Jogão, hein? Também, hein, cara? Grêmio segundo colocado, Botafogo primeiro colocado. Tomara que dê empate ou então que o Grêmio vença o Botafogo. E no mesmo horário tem Fortaleza e Atlético Paranaense. Será que o Atlético Paranaense, que é o nosso adversário da Copa do Brasil, vai colocar time titular ou reserva contra o Fortaleza? Vamos ver aqui a colocação. O Atlético está em nono lugar com 20 pontos. E o Fortaleza está em décimo primeiro lugar também com 20 pontos. É um duelo bem pareio aqui, né, cara? Acredito que o Fortaleza irá vencer o Atlético Paranaense. Tá aí, galera. Mais um vídeo top aqui do canal. Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal, se você é Mengão, se você é Flamengo. O nosso canal está aqui para trazer para vocês todos os dias muitas informações bacanas e vídeos polêmicos e vídeos divertidos para você rir dos antes, para você ficar bem informado. Então vale muito a pena você aí ser inscrito aqui do canal. E não esquece, ative o sininho e marca todos para você não perder nada. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações, rubro-negras. Fui! Tchau, 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 tchau.